Olá, jazzarinas do meu Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nayara, professora de jazz do C. São José e estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para a nossa videoaula da quarentena. Bom, então na semana passada eu passei para vocês uma sequência de jazz juvenil e jazz adulto. Quem perdeu, volta um vídeo aí que está por aí. E hoje eu vou passar para vocês então uma sequência de jazz infantil, tá bom? Então arrasta tudo, coloca a sapatilha e vamos embora. Vamos lá, gente. O seguinte, vou fazer um saltinho lá para a direita. Saltei. Um, para a esquerda. Dois, três, quatro. Tem esse quadrilzinho, tá vendo? Quando eu fizer o saltinho, o pulinho, vou esticar o meu braço lá em cima. Cortou a minha mão no vídeo, mas a minha mão está espalmada lá em cima, tá? Então fiz. Um, dois, três, quatro. Abri. Cinco, palma da mão para a frente. Na orelha, seis. Deixa os pés bem paralelos, tá? Não deixa aberto assim. Seis. Olhei, sete. Olha o quadril. Oito. Ok? De novo. Sete. Oito. E um. Dois. Três. Quatro. Abri. Cinco. Seis. Sete. Oito. Em cima. Um. Tem essa perninha, tá? Fechei. Dois. Tem esse pulinho. Quando eu abro e quando eu fecho. Um. Dois. Subi o ombrinho. Três. E quatro. Agora, o meu espaço está curto. Vou vir um passo para cá. Pliei em segunda. Acho que é cinco. Direito. Seis. Vou dar um pulinho e vou fazer o braço de arco-íris. Primeiro o braço esquerdo e depois o direito. Tá? Pulei. Cinco, seis. Sete, oito. Acho que não é essa a vontade. Vamos de novo. Fiz tudo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Em cima. Um. Embaixo. Dois. Subi. Três. E quatro. Abri. Cinco. Gira. Seis. Sete. Oito. Sete. Oito. Ok. Vamos com a música? Se ficou dúvida. Volta aí o vídeo e tenta fazer de novo sem música para a gente poder fazer com a música. Beleza? Vamos lá com a música? Cinco, seis, sete, oito. E um. Dois. Três. Quatro. Abri. Cinco. Seis. Sete. Oito. Em cima. Um. Embaixo. Dois. E sobe. Três. E quatro. Cinco. Seis. E sete. Oito. Tudo bom, gente? Muito bom. Bem legal essa. Gostei. Muito bom, gente. Então, é isso. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo. Tenta fazer de novo. Procura aqui. Vai estar em algum lugar o nome da música no YouTube. E aí tentem fazer sem mim, tá bom? Sem a minha ajuda. Filmem, tirem foto e me mandem o que eu tô esperando, tá bom? Se inscrevam no canal do CEAM. Curtam o vídeo. Assistam as aulas dos outros professores, porque tem conteúdo muito legal, tá bom? Gente, amo vocês. Eu tô morrendo de saudades. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.